Bom dia pessoal, estou aqui para mostrar a vocês mais um vídeo, certo? Desta vez galera É uma dificuldade que os iniciantes que vão para a autoescola, os alunos Tem na hora de parar no cruzamento E chega de delongas e solta a vinheta Galera, eu vou começar aqui, colocar meu óculos, valeu? Testei a embreagem, coloquei a primeira, desci a trava Já está sinalizado, olha se tem gente Acelerei com o pé na embreagem Andou um metro, pode soltar completamente Embreagem segunda Embreagem terceira Galera, é o seguinte, como parar no cruzamento? O aluno, ele pensa que quando aperta a embreagem Tem que apertar o freio para parar, não tem nada a ver Então o que é que eu vou fazer? Perto do freio, examinador vivo primeiro botando o freio Embreagem, deixa andar e vem terminando de frear Mas o pé já tem que estar na embreagem Parei, coloquei a primeira Olhei por dois lados e depois vou Tranquilo Vou dar uma reduzida para a segunda Acelerei o carro, ganhou velocidade Solta o acelerador e embreagem segunda Ganhou força, solta o acelerador e embreagem terceira Pronto, agora eu vou reduzir para a segunda Parar e colocar a primeira Pronto Pé perto do freio, alivia um pouco no freio Embreagem segunda Solta a embreagem, continua aliviando no freio de leve Embreagem, continua freando até parar Parou, primeira Agora eu vou fazer galera Da forma que os alunos fazem, valeu? Vou fazer Sem ser no cruzamento Para não atrapalhar Pode vir alguém atrás e bater Porque aqui está uma situação real Pronto, aqui O aluno faz o seguinte Ele vem freando O carro vai perdendo força Ele começa a trepidar para o motor interromper E aí quando aperta a embreagem Aí aperta o freio de vez e faz isso Aí o que acontece O carro para antes do cruzamento Então não tem visão para poder enxergar o cruzamento Se acontecer isso galera Eu vou explicar a vocês Parada obrigatória Vou parar antes do cruzamento Como os alunos fazem Essa placa de pare aí galera Não quer dizer que você tem que parar na placa de pare Essa placa de pare Só diz que você deve parar no cruzamento Você é obrigatório parar no cruzamento Não antes do cruzamento Tem que ser obrigatório parar no cruzamento Certo? Pronto, aí parei antes Não estou vendo a rua O que é que eu vou fazer? Tira o pé do freio Acelera um pouquinho Foga a embreagem Pisa na embreagem Foga a embreagem Pisa na embreagem Foga a embreagem Pisa na embreagem Chegou do jeito que eu vi Freio para parar Vocês viram que quando eu aperto a embreagem O carro ainda continua em movimento Certo? Porque a embreagem não é freio É só para liberar o carro Então quando acontecer essa situação com vocês aí Pode fazer isso Deixa eu dar uma olhada aqui Está parado A preferência é deles Valeu? Pronto Acelerei o carro Foguei a embreagem Esperei andar um metro Soltei completamente a embreagem Solta o acelerador Embreagem segunda Solta a embreagem e acelera Solta o acelerador Embreagem terceira Solta a embreagem e acelera Parada obrigatória Então viram aqui Pé perto do freio Alivia um pouco no freio Embreagem segunda Solta a embreagem Continua aliviando no freio Bem de levinho Embreagem E vem terminando de frear Mas o pé já tem que estar na embreagem aqui Coloquei a primeira Certo? O que os alunos fazem muito também galera São duas coisas aqui que eu vou mostrar a vocês Valeu? É rapidinho aqui Para mostrar a vocês Para vocês estarem sabendo o que fazer no dia aí Pronto Vou sair normal aqui na primeira Coloquei a segunda Vou fazer aqui No cruzamento Do jeito que os alunos fazem Também que é errado Coloquei a terceira O aluno vem O que é que ele faz? Aperta primeiro a embreagem E depois o freio Está errado galera Por que? Se apertar primeiro a embreagem O carro vai ganhar velocidade Embreagem não é freio Então primeiro sempre se programar no freio Mesmo que não aperte ali Mas já deixe o pé perto do freio Em cima do freio Certo? Outra coisa também O carro está em movimento E o aluno está com o pé em cima da embreagem O que é que vai acontecer? Além de tirar ponto no exame Se você andar Alguns metros dessa forma Acelerando Com o pé em cima da embreagem Mesmo sem estar apertando Aquele pezinho que faz em cima da embreagem Galera Vai forçar a embreagem Por que? O pior inimigo da embreagem É o acelerador Você está acelerando E está com o pé Com o pezinho ali em cima Daqui a pouco vocês vão sentir Um fedor de queimado Valeu? Fica a dica aí para vocês Daqui a pouco voltamos Galera Então como vocês viram aí Se já passaram por isso Pode mandar nos comentários Que eu vou estar respondendo Valeu? E dá uma ajuda aí galera Compartilha com os amigos Dá aquele like E se inscreve no canal Um abraço E tchau!